Música Então, o Rio é muito importante como a quantidade de órgãos da administração pública federal, né? Tem mais servidores públicos federais do que o próprio Brasília. Então, ele tem uma importância significativa para a FUNPRESP pelo número de órgãos, pelo número de servidores, né? E pelo potencial que ele pode irradiar para os outros servidores, em termos de experiência de previdência complementar. Então, a gente sempre pensou no Rio de Janeiro, sempre esteve presente aqui. Eu mesmo participo de várias palestras em órgãos que a gente é demandado. E agora, essa experiência do workshop para a gestão de pessoas. Música Então, a migração é uma opção que foi dada na reforma da Previdência de 2003, daquele caso em que o servidor está no regime anterior, da integralidade ou da média das 80% maiores remunerações, dele migrar agora para o regime complementar. E está realmente havendo uma demanda grande, pelo menos de informação, do que é a migração, do que ela significa no dia a dia do servidor, da projeção de aposentadoria dele. Sobretudo agora com a própria reforma da Previdência, que está sendo discutida no Congresso. E a FUNPRESP se sentiu também no dever de orientar, informar o servidor do que é, como é que é feito o cálculo, como é que é feita a operacionalização dessa migração. As unidades de gestão de pessoas, os RHs, eles são um ponto-chave nessa política de Previdência Complementar, porque é o canal que a administração pública tem com o próprio servidor. Então, no momento em que o servidor ingressa nesse novo regime de Previdência Complementar e no seu órgão, é de responsabilidade dos órgãos informar ao servidor como se dão a essas novas regras, o que impacta na vida do servidor, principalmente no aspecto previdenciário, porque a partir de então as aposentadorias e expensões estão limitadas ao teto, por meio das unidades de gestão de pessoas, informar que a União, ela só é responsável pelo pagamento de aposentadorias e expensões até o teto da RGPS. Caso o servidor deseje complementar essa renda, há um plano de regulamento previdenciário, plano de benefícios, que é administrado pela FUNPRESP. Então, cabe à Unidade de Gestão de Pessoas arquitetar, informar o servidor e fazer os procedimentos necessários, caso o servidor deseje aderir ao fundo. Legenda Adriana Zanotto